Mesmo que a língua seja presa, a boca é livre Que a consciência esteja obesa, a boca é livre A boca é livre, a língua é livre A boca livre não livra ninguém Mesmo no carcer e privado, a boca é livre Que o pensamento esteja errado, a boca é livre A boca é livre, a língua é livre A boca livre não livra ninguém Boa noite, estamos iniciando mais um Boca Livre gravando no Templo da Cidadania Vamos falar um pouco sobre saúde nessa abertura Vamos conversar com a Aline Ribeiro e com a Fernanda Pacheco Bem-vinda, Fernanda Ela está super nervosa, já tomou umas três pingas, uns quatro chope Mas agora ela vai ficar calma A Aline já é mais escolada, já não tem problema E eu vou chamar os meus garçons aqui Cadê o garçom famoso? Da série garçom famoso aí Procópio Ribeiro Meu sócio, meu irmão, meu amigo Obrigado Procópio Obrigado Agora Você viu que não doeu? Não pode achutar o fio aí, pelo amor de Deus Vamos fazer um brinde Vai abrir aí um espaço da saúde e de qualidade de vida Elas vão falar com a gente sobre isso Conta pra gente, Aline O que que já, aliás, já abriu, né? Já Nós vamos agora divulgar mais pras pessoas Isso O que que vocês inventaram aí pra melhorar a qualidade de vida de Ribeirão e região? Nós inauguramos aproximadamente um mês atrás Eu e a Fernanda tínhamos vontade de montar um lugar Onde nós pudéssemos trabalhar com saúde e bem-estar físico e mental E a gente conseguiu a Rio Life, que é o nome da nossa empresa A Rio Life é exatamente isso É um centro de bem-estar e de saúde Legal Nós conseguimos juntar, Aldônio, no mesmo lugar Um estúdio de pilates completo Que é a especialidade da Fernanda Que é a especialidade da Fernanda Vamos falar com ela daqui a pouco Que é fisioterapeuta, é isso Conseguimos também juntar, colocar aquela plataforma vibratória Que hoje é uma moda em todas as academias no Brasil inteiro O que que é isso? Explica pra... É uma plataforma, como o nome já diz É realmente uma plataforma que vibra As oscilações variam a frequência E você faz em cima dessa plataforma Em 15 minutos o equivalente a uma hora de musculação Nossa É muito interessante Eu acho que eu vou mandar o Procopio pra lá Ele tá por aí, não? Já tentei levar Já tentou levar? Nós vamos empurrar ele Tô tentando Eu vou empurrá-lo Nesse mesmo espaço, então, nós colocamos Além do estúdio, a plataforma vibratória Colocamos toda a parte de estética facial e corporal Nós temos uma esteticista formada Com formação reconhecida pela Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro A formação dela é de lá Aliás, esse sotaque aí que eu vou ouvir por aqui é tudo carioca, né? Somos cariocas Vocês invadiram aqui, porque já tem o Garotinho, que é carioca Tem Que fabrica o melhor chopp do mundo É verdade Tem o Márcio Coelho, que é um autor cancionista que também é carioca E agora vocês vieram aqui pra trazer beleza Daí o nome Rio Life Rio Life E a nossa logo é o Pão de Açúcar Ah, pouco bairrista Pouco, pouco E colocamos também no espaço, a gente trabalha com algumas terapias alternativas Por enquanto a gente tem o Shiatsu, a auriculoterapia Que diabo é isso? Traduz aí pra gente A auriculoterapia é uma terapia que trata dores, o estresse, até o ronco Através da plataforma auricular É bem interessante Também é a Fernanda que trabalha com isso Também é a Fernanda que faz Temos florais de bar Ó, já tem gente ligando a bolsa que você deixou ali com... Quem que deixou? Foi a Fernanda? Não, não é a nossa Não, não é de vocês Eu achei que já era gente querendo ir lá Você vê E aí a gente trabalha também com florais de bar Que é bem interessante Massagens relaxantes O lugar ficou bem agradável, Odônia Que bacana Agora chegou a vez da Fernanda O que ela tava com medo Fernanda, conta pra gente Fique tranquila que eu só vou perguntar coisa que você sabe Que que é, que diabo é esse negócio de pilates? Eu tô querendo mandar lá o Magrão Conhece o Sócrates? Mandar ele lá pra ver se ele faz pilates Se ele pilateia Ele é um pilata Ele é grego Não é romano Ele é pilatos Pôncius Que que é pilates? Explica pra gente, Fernanda Bom, pilates ele é uma reeducação do movimento, né? Ele trabalha no método junto com alongamento e exercícios físicos Pra utilizar... Só que você utiliza o peso do seu próprio corpo Entendi E ele trabalha junto o corpo e a mente Então ele promove a saúde Tanto do bem-estar físico Quanto do bem-estar mental também E tem idade? Tem algum tipo de restrição? Não, não tem restrição nenhuma Como qualquer atividade física Você precisa sempre de uma autorização médica pra praticar Entendi Mas tirando os limites Mas tirando os limites E outro lado